Música 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 Sabe por que? Passa e finjo que não te vejo Bloqueia tua cara, já tem meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dê abertura e tu não vem de confiança Não vem me rotular Não caibo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não venha te mostrar, eu quero que tu vai parar de tomar conta da minha vida e vai para de tomar conta da minha vida e vai Música 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 Vão evolved para de tomar conta da minha vida e vai para de tomar conta da minha vida e vai para de tomar, coloured minutos até abertura e burnout, hoje eu tô tipo tolerância zero Chamba! Chamba! Eu quero saber da solteira... Mais um AVA Assumir relacionamento Mas não tem jeito A minha sina é ser solteiro Mais uma vez Não deu Assumir relacionamento Mas não tem jeito Se a minha sina é ser solteiro Dei um vai mais Desapeguei E pros clã pra te mover Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando é todo um É bom demais, unha É bom demais, unha Escapei da minha recha Eu não quero nenhum achando É bom É bom demais, unha Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando é todo um É bom demais, unha Escapei da minha recha Eu não quero nenhum lançamento É bom demais, unha É bom demais, unha É bom demais, unha 處iro outra vez Eu não quero nenhum lançamento É bom demais, unha É bom demais, unha Se a minha si não é ser solteiro Vai, eu não sei Não, Deus Assim, eu não sei Eu não sei Se a minha si não é ser solteiro Dei um bye bye Desapeguei Deus conta de poder Eu fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando a todo mundo É bom demais, Junho É bom demais, Junho Escapo da minha região, eu não quero nem É bom demais, Junho Porque solteiro outra vez Eu tô pegando a todo mundo É bom demais, Junho É bom demais, Junho Eu não quero nenhum, eu sou de bom É bom demais, Junho É bom demais, Junho É bom demais, Junho Hoje é sábado É o sábado e não se pão Sai, sai Ah, menino Ah, menino Ah, meninas, como o sol Deu olhar É meu lençol Lembra que não passa Sem você Puxa o que custar Não te quero Me faz a vida inteira pra te amar Mas onde a vida me leva Eu vou Quero sempre ter você Quando eu vou Com o resto da casa, sua manchona É tudo que você sinta ao me ver Não me ensina Deus abençoe você na sua viagem Não só o tempo vai ser Não sou o chamele arem O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz O que eu quero é amar e ser feliz É isso aí, vai! Vai, vai! Vai! Eu me deixo de acordar com muita saudade A gente voltou, na saca 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 Olha, eu pinto! Música Descubro-nard Ou desce, desce com vontade É a vida, tudo pra lá de maldade É a vida Diga a cercar morre Todosятся comemorando Original, Jornaline, pelo amor de Deus Vai, quem? Oitaga, oitaga 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 A pista já tava com muita salto Porque se derrotou Se derrotou Na sacanagem devoltou 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 Se derrotou Na sacanagem Essa é muita delabança Vinha ter Aalthe Camera Legenda por Sônia Ruberti